E aí meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Daniel Barra e hoje a gente vai falar de um assunto, porque vocês pediram, vários de vocês pediram e eu não esperava por essa. A gente vai falar sobre gravata borboleta. Ixi, mas... Será que é legal isso? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, já inscreva-se no canal e deixa um like, que esse canal aqui é nosso. Vamos lá galera! Bom galera, realmente, atendendo a pedido de vários inscritos, por isso eu não vou colocar o nome de quem pediu, porque foram vários, a gente vai falar hoje sobre gravata borboleta. É, um troço que para muita gente é bem estranho. É, mas que todo mundo concorda que é elegante, só não sabe como usar. Bom, eu mesmo sempre achei elegante, não sabia como usar, então para escrever o roteiro desse vídeo aqui, eu pesquisei um monte, olhei um monte de looks e eu fiquei morrendo de vontade. Talvez eu comece uma pequena coleção de gravatas borboletas, porque eu acho que vocês também. A gente vai mostrar vários looks aqui e acho que vocês vão ficar doidos para usar esse negócio, vão se sentir mais à vontade. Quando você pensa em gravata borboleta, normalmente você pensa em que tipo de look? Black tie, né? Isso daí é a combinação formal, a combinação mais óbvia que tem, mas e com os looks casuais? Será que funciona? Será? Bom, como eu já disse aqui, a gravata borboleta é um dos itens mais classudos, mais elegantes do guarda-roupa masculino. E sim, a sua combinação ideal, a mais esperada, é o tal do black tie. É, por a gravata borboleta ser um elemento de destaque, normalmente ela é usada em casamentos, diferenciando... Dá uma olhada aqui, né? Diferenciando o noivo dos demais, dos padrinhos, ou o noivo de todo mundo da festa, porque é comum que apenas ele esteja de gravata borboleta na festa. Ou ainda, né? Se você for um famoso, tiver que receber um prêmio, por que não se vestir dessa forma, que é muito comum nos eventos, nas cerimônias de entrega dos prêmios do Oscar? Não é verdade? Todo mundo se veste assim lá, todos os homens. Por que você não vai se vestir assim? Já afinal de contas, quando você for ganhar um prêmio, faça igual a esse moço aqui, nada conhecido, e use uma gravata borboleta, você também merece. Agora vamos falar das regras, né? O título do vídeo é como usar, né? Não só quando. Galera, a primeira regra é, gravata borboleta deve ser usada com camisa, nada de camisa polo, nada de camiseta, camisa. A segunda regra é que o último botão deve estar fechado, então todos os botões da camisa fechada e a gravata borboleta. E a terceira regra é que a gravata borboleta, bom, a gente tá falando de look certinho, né? Ela não precisa estar tão certinho assim. As assimetrias são bem-vindas. Então ela pode estar um pouquinho bagunçada que tá tudo bem. É elegante, mas é um pouquinho descontraído. Tá, então vamos falar de looks casuais. Afinal de contas, você não vai casar, você não vai ganhar nenhum prêmio do Oscar por enquanto, então dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. A gente tem um look casual com muita personalidade, um colete, uma gravata borboleta, uma camisa dobrada, óculos escuro e boina. O que vocês acham disso daqui? Isso daqui não é nada formal e ao mesmo tempo o cara tá bem pra caramba. Vocês usariam isso? Fala pra mim, fala pro tio. Vou deixar os outros looks casuais, informais, pro final, porque eles são mais legais. E agora eu vou falar dos looks de esporte fino. São looks que você vai usar em eventos do trabalho, eventos elegantes durante o dia ou casamentos ao longo do dia. Principalmente dia clarinho, né? Então, eu vou começar com um look que tá ficando cada vez mais comum. Dá uma olhada aqui. A gente tem, além da gravata borboleta, um outro acessório de bastante elegância, que é o suspensório. Que a gente já falou sobre ele em um outro vídeo, né? Vou colocar o link aqui embaixo. O link de vídeo sobre suspensórios tá aqui embaixo. E aí, vocês usariam? Vocês usariam exatamente assim a boina combinando com o colete? É um look matador. Dá uma olhada, dá mais uma olhadinha. Tá perfeito. Se ele tivesse com a camisa sem dobrar, ele daria um pouquinho mais de formalidade. Mas, cara, tá bacana, tá informal, tá descolado. Esse cara vai pra um casamento assim durante o dia. Ele rouba a cena ou no trabalho. Mas de uma forma elegante. Agora, vamos dar uma olhada em um que tá um pouquinho mais formal, mas ainda assim é considerado esporte fino. Dá uma olhada nesse negócio aqui, ó. O look desse cara tá imbatível. Ninguém pode falar que tem erro nesse look. É um look claro. Ele combina pra caramba com o céu azul, o dia ensolarado. Um casamento durante o dia, esse look está perfeito. Se você for assim pro evento de trabalho, cuidado. Você vai estar muito mais bem vestido que o seu chefe. Então, às vezes, você tem que pisar em ovos. Pensa bem, né? Gostaram desses looks? Agora a gente vai começar a melhor parte. A gente vai pros looks informais. Vamos pra bagunça? Bora! Agora eu queria que vocês comentassem se vocês já se imaginaram usando gravata borboleta. Se esse vídeo vai mudar um pouquinho a opinião de vocês. E quais dos looks vocês mais gostam. Se vocês gostam de mais de um. Comentem esse negócio. Inclusive, eu gostaria de sugestões de vocês até pros próximos vídeos. A gente fala novamente sobre gravata borboleta. O que a gente fala no próximo, hein? Comenta aqui. Bom, galera. A primeira regra pros looks informais é a sua personalidade fala mais alto. As possibilidades de combinação são infinitas. Mas nunca, nunca, já que a gente tá falando de regra, com camisas polos e camisetas. Novamente, aqui estão os looks mais legais. Eu vou comentar todos, vou dar a minha opinião. E eu queria também a opinião de vocês. A gente vai começar com um look informal arrumadinho. Dá uma olhada nesse look aqui. Bom, o cara tá com uma estampa da gravata combinando um pouco com a estampa da camisa. Temos uma camisa estampada, xadrez e escura. Isso daqui, na minha opinião, não é um esporte fino. Vocês discordam? Então, que comece a discord. Comenta aqui porque deveria ser um esporte fino. Que aí eu vou colocar a minha opinião porque que eu acho que não é. Beleza? Gostaram? Dá uma olhada. Dá mais uma olhadinha. Esse look tá muito bacana, né? Vocês usariam? Eu usaria. Agora, a gente vai olhar a camisa jeans. Olha só. Vocês imaginavam que dava pra dar essa descontraída numa camisa jeans? Bom, a camisa jeans já é um negócio descontraído, mas e essa gravata amarela? Vocês acham que colocou... Que é a cereja do bolo, que colocou um charme adicional, que bagunçou tudo? Vocês usariam isso? Agora, dá uma olhada no look que eu mais gostei. A gente tem aqui também uma camisa xadrez, só que ela... O quadriculado é menor. A gente tem uma gravata xadrez com quadriculado maior. Elas estão combinando bem. Não é a mesma estampa. Tá longe de ser, mas tá muito legal. E a gente tem uma calça clara, suavizando as cores da camisa e da gravata. Esse look aqui pra mim tá perfeito. Perfeito. Olha mais uma vez, ó. Olha que bacana. Bom, eu vou ter que comprar essa gravata, camisa dessa cor, eu já tenho, calça eu já tenho. Então, eu vou usar assim que puder um look igual a esse daqui. E você, usaria? Tá, mas é muito fácil combinar, por exemplo, preto com branco, certo? Ou azul clarinho com marrom. Agora, dá uma olhada nessas possibilidades aqui, ó. Aqui a gente tem colorido com colorido e, cara, é muito bacana. Então, se você quer fazer um negócio elegante, né, poxa, diferentão, aqui tá uma bela de uma dica. Dá uma olhada. Pesquisem na internet gravatas borboletas que vocês vão achar um monte de coisa legal. Talvez vocês achem imagens parecidas com essa daqui, mas eu tenho certeza que você vai achar muito mais. Agora, esse vídeo é pra você. Quer te usão, mas não admite. Quer ser moleque pra sempre. E acha que a gravata borboleta é um item que vai te envelhecer muito. Será que é verdade? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui um moleque usando gravata borboleta com uma informalidade super elegante. Então, o cara tem aqui um look informal, mas que tem uma personalidade e uma elegância, cara. Se eu, moleque, usasse isso daí, eu tenho certeza que eu ia me destacar bastante de uma forma positiva. E aí, vocês usariam isso daí? Que tal? Ó, a gravata borboleta, ela pode ser um negócio muito jovem. Pessoas com 20 anos, com 15 anos de idade, por qualquer idade pode usar. Vocês concordam com isso? Galera, esse vídeo foi feito porque vocês pediram e eu gostei muito de fazer. Fiquei doido pra ter gravata borboleta e usar isso daí de vez em quando. E vocês? Eu queria que vocês comentassem, por favor, o que vocês querem para os próximos vídeos de moda, de cuidados pessoais, de esporte, saúde, viagem, gastronomia, porque esse canal aqui é nosso. Beleza, galera? Então, se você viu até aqui, você vai deixar um like, óbvio, porque você gostou do vídeo, vai se inscrever no canal e vai compartilhar com todo mundo. Beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.